Seguindo a nossa programação, eu acho que foi importante a gente já ter trazido o Preto Zezé para essa nossa conversa aqui. Então, de antemão, eu gostaria de colocar o card de apresentação do nosso próximo convidado para que eu possa introduzi-lo para a nossa audiência aí, por favor. O Preto Zezé é presidente da CUFA, ex-lavador de carros nas ruas de Fortaleza e hoje é presidente global da CUFA, Central Única das Favelas. Empresário, produtor cultural, escritor, autor dos livros A Selva de Pedra, A Fortaleza Noeada e Das Quadras para o Mundo e consultor de governos e empresas. É CEO e fundador do LIS, Laboratório de Inovação Social. Ativista de uma agenda positiva nas favelas para transformar o estigma em carisma e as dificuldades em oportunidades. Especialista em criação de agendas comuns. Mestre em sobrevivência nas quadras. Doutor nas ruas do Brasil. E pós-doutor em conexões de potências e compartilhamentos de oportunidades. Então, gostaria de apresentar o Preto Zezé, dizer que é uma satisfação receber uma das maiores vozes que representa as comunidades do Brasil. Para nós, o Instituto de Cidade Segura, é importantíssimo a tua fala. Porque, como já deve ter ouvido aqui, nós estamos tratando da municipalidade, da ocupação dos espaços públicos. E eu já gostaria de... Vai começar a tua fala, vou te passar a palavra agora. Mas eu já gostaria de deixar a minha pergunta para o final da tua fala. A minha pergunta seria o seguinte, e gostaria que tu introduzisse nas coisas que tu vai falar. Como a comunidade, de que maneira a comunidade pode pressionar, entre aspas, pressionar, mas pode pedir, solicitar, impor que os governos atuem em prol da segurança pública? De que maneira, qual é a maneira mais inteligente, mais eficaz, mais eficiente que as comunidades podem fazer para pressionar o poder público nas questões de segurança pública? Bom dia, Preto Zezé. Tenha a palavra. Bom dia, Adagoberto. Bom dia a todo mundo que está aí na escuta, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública que, de alguma forma, estão colocando aí a sua vida para proteger a vida da sociedade, muitas vezes com o sacrifício da própria vida, como dizem os juramentos das polícias. Eu acho que é a primeira coisa a falar um pouco de onde a gente vem. Eu sou da Cufra, Central Única das Favelas, uma instituição que atua nas favelas do Brasil há mais de 20 anos, construindo uma agenda positiva nesses territórios, que muitas vezes, quando se olha, se vê só como um lugar de carência, de pobreza, de problema, ou somente, às vezes, como um caso de polícia e não de outras políticas públicas também, formando liderança nesse lugar, construindo uma agenda positiva e pautando a agenda desses territórios, juntar empresas a governos e autoridades públicas. Uma das coisas que a gente tem tentado da Goberto, principalmente na área da segurança pública, é uma reflexão para ver se a gente sai da ideia fácil, que eu achei equivocada hoje, quando a gente coloca o problema da violência e coloca um estigma sobre os trabalhadores da segurança pública e interdita qualquer debate. A primeira coisa é entender como trabalhadores, e como trabalhadores, a gente tem que entender os direitos, os limites, o controle social, a participação, mas entendendo como trabalhadores. Hoje, infelizmente, o trauma brasileiro da segurança pública ter sido o último, aliás, nem respirou, usaram a redemocratização, porque você criou o SUS, criou o SUAS, o Estado brasileiro passou por uma série de reformas, pode estar dura, mas a segurança pública, ela continua ali, sendo aquele, em momentos, uma lógica de sossego, em momentos, uma lógica, um misto de insegurança, de sossego, uma série de preconceitos existem também, e acaba que as pessoas não conseguem entender que a segurança pública é composta por pessoas que vêm da sociedade. E a grande maioria delas vem dos territórios onde nós atuamos. E grande parte das questões que envolvem a segurança pública, a dificuldade, muitas vezes, é que nós estamos sendo levados para entender que segurança pública está restrita só à polícia. E isso tem gerado muitos problemas para a comunidade, para as polícias, tem gerado problemas de toda a ordem, não tem sido bom para as polícias, para os trabalhadores da segurança pública. se você olhar que o Brasil é um país onde tem que ser repudiado isso, onde a polícia mais mata, mas também tem que ser levado em conta que onde a polícia mais morre tem algo muito errado aí, porque quem acaba morrendo são pessoas pobres também, pardadas ou não. E a reflexão que a gente faz vai muitas vezes na contramão do discurso mais hegemônico, que, inclusive, eu lembro quando eu vou nas academias de polícia, já vinha aquela ideia, lá vem o cara da favela denunciar, defender os direitos humanos e tal e tal, e eu começava a falar das experiências nossas de cotidiano, das vezes em que a necessidade da polícia para ordenar aquele ambiente, para equilibrar as tensões no território, para trabalhar com a questão da organização das tensões da sociedade, para manter o equilíbrio dos interesses, e o cara começava a entender porra, mas esse cara, afinal de contas, como é que é a reflexão desse cara? E nos movimentos sociais, há também uma discussão que eu acho que ainda é muito tensa, porque o movimento social convive somente com a parte do conflito e não da solução dessas questões, e querendo ou não, nós, os profissionais de segurança pública, teremos que nos relacionar nesse território de uma maneira ou de outra. E eu acho que três coisas são fundamentais para a questão de pautar a segurança pública no governo. O primeiro delas é entender a segurança pública como uma política que precisa de outras, porque muitas vezes, igual na educação, essa ideia é educação, as pessoas imaginam que você vai colocar uma escola bacana dentro de um território e você não vai ter outras políticas públicas que vão ficar normal e o território degradado. A degradação daquele território vai vir para dentro da escola. É a mesma coisa quando você olha para os trabalhadores da segurança pública, porque eles vão para um território com a ausência de outras políticas públicas, com a ausência de outras intervenções do Estado para resolver problemas vários. Eu lembro que aqui a gente trabalhou um tempo junto com o secretário de Segurança, Roberto Monteiro, em que a gente ia fazer uma reunião na comunidade com ele e ele levava outros secretários. E eu não entendi que esse cara é muito maluco, esse cara levou os secretários para dentro da sua vela. Quando chegava lá, as pessoas estavam pegando uma delegacia, viatura passando, um posto policial e tal, ele disse, rapaz, isso é uma coisa que resolve. Mas aqui tem algum equipamento público de esporte a lazer, de assistência social, de educação, e o pessoal não. E a senhora acha que a delegacia vai fazer o quê aqui? E ele puxava um debate de que era importante a Segurança Pública, mas não entende o entendimento de que a Segurança Pública ia para um debate para além de munição, efetivo, segurança, viatura, presídio, leis mais rígidas. e isso era uma coisa muito interessante. A segunda delas é que eu não acredito que vai haver uma saída para a Segurança Pública sem que os profissionais da Segurança Pública e sem que os usuários do serviço da Segurança Pública participem desse outro olhar e dessa outra política. E, por último, eu penso que a gente não vai ter como, nesse modelo de guerra, em que muitas vezes as pessoas olham assim, a polícia vai na favela. Tem um estresse que aconteceu lá. Eu vou pegar um exemplo prático. Na época da gente próximo da Segurança Pública eu via que uma das ocorrências do 9-0 era embreaguez e desordem. E era muita ocorrência. Então, a polícia era chamada para embreaguez e desordem. As polícias já iam preparados para nada da embreaguez e desordem. Estavam preparados para a lei e ordem. Chegar lá e, assim, antes da Maria da Penha, a mulher ligava para a polícia e lá dava um susto no cabo. Então, a polícia chegava, sacudia o cabo, dava um cascudo, dava um empurrão, passava até o efeito da cachaça no elemento. E aí, o que acontecia? Aí, o polícia ia embora, o cara ficava mais que eu amedizava aquela situação. Só que a polícia não era preparada para aquilo. Agora, com a Maria da Penha, ficou mais grave porque as tendências, a nossa lógica punitivista, ela não pensa em mudança de valores, ela pensa em punir achando que vai mudar a lógica, não. O punitivismo, ele gera uma anestesia agora, mas a inflamação continua. Então, vejam só, as mulheres que antes ligavam para os policiais para denunciar a violência que estava por trás da embriaguez e desordem, que a embriaguez e desordem acaba descendo a porrada na mulher e no menino sexta-feira à noite até segunda de manhã com a cabeça cheia de cachaça. Essa mulher, ela, ao invés de ligar, ela ficava tensionando, ficava tensa porque, com a Maria da Penha, essa polícia chegasse lá, o cabo ia preso e ia para a Maria da Penha. E aí, o que acontecia? Ela, muitas vezes, não ligava, muitas vezes, a violência se repetiu e terminava no feminicídio. Só que é o seguinte, quando as polícias iam, o que acontecia? Aí tem vários problemas de ordem da relação do território da favela. A primeira coisa é que o Estado Democrático de Direito é uma coisa do asfalto. É uma lógica de classe da sociedade brasileira. Então, a tendência da minha abordagem é uma diferente na favela e outra diferente nesse território dos ricos. isso já tem vídeos falando, estudos, várias coisas. Por quê? Porque a estrutura, embora o policial faça o juramento para a vida e tudo, a lógica que a sociedade imprime e parte do asfalto legitima é que essa polícia é o cano de escape para tudo que é tragédia. Então, manda ela resolver essa bronca, manda ela resolver esse gargalo. E aí, a polícia vai. Vai com uma ideia de que lá não existe Estado Democrático de Direito, que lá tem que manter a ordem na porrada, na lógica de organizar o caos. Então, manda a polícia lá resolver essa bronca. A polícia vai. O policial chega na ocorrência, o caba está alterado com a cabeça cheia de cachaça. O primeiro problema, a polícia já entra na propriedade sem debate, sem mandato. Isso não existe. Isso é um debate que fica ao mandato. Agora, estou discutindo, mas todo quem está ligado no cotidiano sabe como é. Você vai entrar para resolver a bronca. Quando você entra, vai ter que fazer uso da força. Geralmente, a família, os parentes estão lá, a mulher, o menino. Então, eles já ficam apavorados. E o policial não é treinado para aquela abordagem. Ele é danado para neutralizar o problema e ir embora. Na medida que ele utiliza a força, a família se mexe. Aí dá aquele bolo que várias vezes a gente via acontecendo. E chega na delegacia para a ocorrência, a família, que era a solicitante do serviço do policial, ela vira réu. O policial, que era o papudinho, o cachaceiro, que era o causador do problema, ele vira vítima. A família vira acusadora e o policial vai virar réu. De uma situação que ele foi para prestar um serviço. Quando a gente poderia ter... Porra, se a gente já sabe que é a cachaça, e aí não tem populismo não, o pessoal, vamos regular os baços na periferia. Não, é porque lá na periferia é que o pau está comendo. O cabinho enche a cabeça de cachaça, se der essa porrada na mulher e a mulher não tem a que recorrer. Então, a gente poderia regularizar o horário do consumo de álcool. A gente poderia ter um movimento de mulheres bastante engajadas, colocando dinheiro, inclusive, na mão das mulheres, porque é a falta do dinheiro que faz a mulher se submeter a estar naquela condição violenta. A gente poderia ter um movimento de proteção à criança e adolescente. E por que não o trabalho com alcoólicos anônimos? Coisas que eu estou falando que já estão... Hoje, não estou falando de coisas que a gente vai ter que criar, não. Essas coisas já podem ser feitas. E você tornaria a atividade policial numa coisa, inclusive, mais importante e que, ao invés de que era problema policial e B.O. para o policial, não. Ele poderia estar cuidando de outras questões mais graves. Então, eu parto desse princípio. E aí, nisso, a gente fez vários diálogos, fez vários projetos com policiais, fez vários projetos com guardas municipais. Inclusive, no Rio, lançamos um projeto hip-hop comunitário com policiais. Lançamos um projeto na época do Beltrame, inclusive, mão na cabeça, que aí era uma ideia de reflexão da consciência, do preconceito que a polícia tem com a Sovelha e com as pessoas e da gente com a polícia, porque existe também. Porque a gente olha para a polícia como um pacote de pessoas iguais e que a mal ação de um é a mesma de todos. A gente não vê que elas também são parte da sociedade que usa a fada para colocar a sua vida em risco para proteger a sociedade. E aí, a gente vive numa esquizofrenia em que a gente vê atividade policial do lado com a segurança, do lado com a desconfiança, do lado com o medo, do lado com a necessidade. Então, essa esquizofrenia também previdica muito a qualidade de como você pauta a questão da segurança pública. E, por último, não há ainda uma reforma institucional para proteger a segurança pública das manipulações, das distorções dos interesses dos grupos políticos que se apropriam da máquina de Estado. Então, fica difícil, inclusive, ter uma política pública de Estado. Geralmente, é uma política de governo que vem um cara cria um programa, o outro cria outro, o governador tira uma foto, o prefeito se beneficia, depois vem o outro, acaba, depois cria o outro de novo. Então, vira esse saco de gato, vira esse saco de pancada e esse boneco, essa marionete para interesses outros que não são os interesses da sociedade e nem os trabalhadores da segurança pública. Bem, eu estava anotando aqui algumas coisas para a gente fazer uma conversa aqui. Eu estou há 30 anos na Polícia Militar e eu também tenho essa impressão de que nós, policiais, eventualmente, nós não somos formados para sermos prestadores de serviço. Às vezes, que se incute na cabeça dos policiais, isso não é uma generalização que eu estou fazendo, é uma reflexão, assim, pontual. Nós não somos formados para sermos agentes de segurança pública ou prestadores de serviço, nós somos formados para sermos autoridade. então, o policial, mesmo policial jovem, muitas vezes, ele se comporta na comunidade como autoridade, como alguém que está acima da comunidade, não como alguém que é integrante da comunidade. E muitos dos policiais, como falaste, eles vêm da própria comunidade. Mas acontece que na nossa formação policial, muitas vezes, a gente pinça o camarada da sociedade, larga ele dentro do quartel, transforma ele e, em um determinado momento, ele acaba perdendo essa identidade. É como se, eu quis dizer, que a formação dos policiais é feita por trás dos muros dos quartéis. E, na verdade, a gente não deveria ter um muro que separasse o quartel ou os policiais da sociedade. A gente deveria ter um vidro que a gente pudesse enxergar. Olha, o que os policiais estão fazendo? Quais as necessidades da comunidade? A gente poderia ter os policiais se formando com algumas aulas que, eventualmente, podem acontecer isso dentro das universidades. Por exemplo, a gente não precisaria ter a cadeira de direito, não precisaria ter dentro do quartel como um major da polícia, um coronel da polícia dando uma aula de direito. Poderia ser um professor. A aula de sociologia poderia ter, além de um sociólogo, um educador social, por exemplo. Temos educadores sociais, psicólogos e tal. Então, acho que essas intervenções pequenas na formação policial nos ajudariam nessas questões que você acabou de trazer. e, principalmente, para que os policiais se reconhecessem como trabalhadores. Isso é muito importante. Nós também somos trabalhadores, nós também temos direitos, temos direitos, muito embora sejamos estatutários, mas nós temos que ter nossos direitos preservados. E aí, eu gostaria de perguntar, assim, o que que... É muito importante isso, que a gente possa dialogar, que a gente não tenha, entre outras palavras, a gente não tenha ranço, a gente não precisa ter ranço, a comunidade não precisa ter ranço dos policiais e nem vice-versa. Nós podemos muito bem dialogar, nós podemos trocar, nós podemos ir lá e resolver uma ocorrência sem usar da violência física, da violência psicológica, nós podemos ir lá, resolver esse problema, por exemplo, o cara que se embriagou e discutiu com a mulher, bateu nos moleques lá, tal, o final da semana toda, a gente pode resolver esse tipo de ocorrência de outra forma, com outras intervenções, não só polícia. Então, eu fui muito feliz quando tu falou, o problema de segurança não é meramente problema de polícia. Então, eu gostaria de te fazer uma pergunta, assim, quais são os projetos futuros da Cufa? Tem algum projeto futuro que tu possa trazer para nós, algumas intervenções futuras que tu acha que sejam interessantes, talvez alguma coisa que tenha surgido nessa época de pandemia? O que que tu achas? A gente agora, da Galberto, nós estamos, vocês se acompanharam aí, a gente está desde a pandemia, a gente não saiu da rua, está tipo a polícia, que saiu da rua. Por quê, cara? Porque a gente vai ver nosso vizinho morrendo, nossos amigos ali, sem nada, e nós iniciamos um movimento, inclusive nós estamos divulgando uma página inteira na Folha de São Paulo, em que a gente coloca o que que a gente fez o ano todo. Nós mobilizamos aí mais de 5 mil favelas, levamos alimento, comida, chip, dinheiro, para mais de 5 milhões de pessoas, mobilizamos mais de 170 milhões de reais. nós fizemos uma tarefa de guerra. E uma das coisas que a gente fez durante a pandemia, cara, é que a gente não tinha logística, certo? Para levar as cestas básicas para os lugares. E a polícia estava na rua também. Então, o que que a gente fez? Eu comecei a ligar nos batalhões e nas delegacias e perguntar, pô, está todo mundo na rua aí, com o comandante? Aí o pessoal disse, tá, tinha vários majors das áreas, gente da guarda. Eu falei, pessoal, nós estamos andando de carro para levar a comida para as favelas. Bicho, a gente ia para os lugares. Chegava, as viaturas estavam fechadas, ninguém entendia porra nenhuma, chegava aquele bonde de viatura. E era negro correndo, era gente assustada, e o pessoal saía, não entendia nada, era uma invasão, e daqui a pouco vem a gente dentro das viaturas. Meu amigo, deu matéria de jornal, que aí foi muito engraçado, porque a reação das pessoas, né, cara, de um policial levando uma cesta básica e a gente sentiu muito peso de que existe muito preconceito, mas como um ato desse muda toda uma perspectiva de aproximação da polícia, das forças de segurança com a comunidade. E aí, os mesmos policiais que quando a viatura chega que todo mundo caminha, aquele clima tenso, a gente sabe o que vai acontecer, eram as pessoas alegres, porque quando iam saindo assim, se aproximando, que a viatura abria, o pessoal, a gente descendo com os cones, botando álcool em gel, distribuindo máscara para as pessoas, organizando a fila, bicho, era um negócio bacana, tem uma foto, depois você olha o meu Instagram, que é o nosso caminhão, assim, e a gente misturado com um monte de policial na frente, assim, muito legal, assim, que foi uma coisa bem terapêutica, cara, que ajudou a baixar, a pensar que aquilo poderia, ali se era uma ação de segurança pública, porque envolvia uma segurança alimentar das pessoas, a gente entender segurança pública como uma coisa mais ampla, e não só o uso da força e tudo, como já está, cara, foi um negócio assim, e começou a se repetir, teve com a guarda, teve com a polícia civil, teve com a polícia militar, teve com o batalhão de choque, teve com a ação, batalhão de operações especiais, e foi muito legal para os policiais, inclusive, comentário deles próprios, que eles tinham, inclusive, uma visão errada da gente, achava que a gente era negócio de defender vagabundo, aqueles mitos que se tem, que, na verdade, não ajudam a gente nem ajudam os policiais, e isso foi muito legal, cara, porque eu fiquei impressionante porque construiu uma relação para além daquela atividade pontual da entrega de cestas básicas, então, isso foi uma coisa, e a gente viu que pode acontecer várias outras coisas, uma das coisas que a gente tem feito, hoje, na verdade, é mais a polícia que solicita ajuda na pandemia, teve casos no início da pandemia que muitos policiais ligavam para nós porque eles tinham encontrado pais de família que queriam tentar suicídio, porque eles não tinham comida para os filhos no início da pandemia, tem vários casos, policiais ligaram de madrugada, a gente também não dormia, ficava acordado na pandemia toda, eu dormia 3, 4 horas da manhã, 7 horas a gente estava na porrada, e os policiais ligando porque tinham pegado alguém que tentou suicídio, uma mulher, principalmente maridos, principalmente homens, e eles, porra, não tem como arrumar uma cesta básica, a gente ia no outro dia, às vezes nem ia, eles iam aqui, pegavam as cestas básicas, levavam para lá, na comunidade, às vezes chamavam a gente para ir junto, para conhecer, às vezes ia para o próprio território, aproximar a polícia das ações, porque não tinha carro, não tinha nada, então começou também com essas questões, porra, então foi muito bacana a forma que se deu isso de uma maneira não pensada, a gente pensou tantos projetos, de repente, numa ação emergencial, ali a gente se viu todo mundo numa brigada de esperança, de solidariedade e colaboração, e foi muito terapêutico isso, acho que até para os próprios policiais, muitos deles falaram, pô, Zé, a gente faz tanta coisa para ser reconhecido e para ser acolhido pela comunidade, mas você vê, a gente foi fazendo entrega de cestas básicas, teve aquele primeiro momento de preconceito, eles sentiram também, o apartamento das pessoas, mas começaram a entregar e cesta depois, aí o pessoal começou a conversar, perguntar como é que estava, eles falarem, tinha um policiais feminino que eram formados em serviço social, mas entraram para a polícia, começaram a falar com as pessoas também, eu estou até contando uma dessas idas no meu novo livro, do que eu falo, eu ia falar sobre coisas de furar bloqueios, derrubar barreiras, mas aí veio a pandemia, e acabei embriagando, embriagando o livro por dentro da pandemia, essa é uma das coisas que eu coloco, sobre segurança, que às vezes a gente acha segurança, munição, efetiva e viatura, e uma ação dessa garantir uma relação de respeito e reconhecimento, de diálogo, e as pessoas passaram a trocar ideia com os policiais, ou seja, uma dificuldade empurrou a gente com a ação emergencial e fez com que as pessoas se reconhecessem como seres humanos e pessoas que podem cada um colaborar a partir do seu espaço, eu acho que seria um exercício muito bom, não é fácil, lógico, é tenso, não é um ambiente que a gente pensa igual, então quem achar que vai encontrar um ambiente em que todo mundo tem que pensar igual, não vá, quem achar que vai encontrar um mundo que você vai dar palestra e ensinar e dizer como é que tem que ser a atividade do outro, também não vá, agora se você tem uma disposição de ter um ponto em comum para colaborar e aprender junto e na convivência você ir entendendo o outro e o outro entendendo, pode cair para dentro, agora não espere que vai ser um passeio no parque, porque o bagulho é doido, o clima é tenso e o ritmo é frenético. Quando é que sai esse livro para a gente comprar, para a gente ler? Vai sair, eu acho que em maio, está terminando o último capítulo, vai mandado para a editora e a editora tem um tempo lá para editar e emitir e fazer tudo direitinho. Boa. Vou ler aqui umas contribuições. Essa coisa, viu, Dagoberto, só colocando, essas atividades que a gente tem provocado também é uma forma e a gente entende de trazer a polícia para um outro lugar de observação, entendeu? As pessoas olharem para a polícia no outro lugar, porque as pessoas não imaginam. Não, a policial vai vir aqui no aviatura, o batalhão de choque, tropa de choque, a guarda municipal, vai vir aqui entregar essa justa. Básico, não. Mas o fato da gente fazer isso diminuiu mais do que 50 campanhas de sensibilizações que o governo faz, porque foi uma coisa espontânea entre a comunidade e os policiais. Isso também é legal. O protagonismo de quem está lá na ponta. Muitas vezes as pessoas estudam, falam, os intelectuais, às vezes surge a elite da polícia, o quadro mais cima, tenente, capitão e tal, oficial, mas a galera que está na rua tem uma colaboração, porque é como o trabalhador que está no chão de fábrica, esse daí está no banco da viatura. Para nós é uma experiência muito importante ouvi-lo. E eu te digo, aprendi muito, cara. Aprendi muito e aprendo, então faço questão o tempo todo. Muita gente me critica. Amigos do raio, amigo da tropa de choque, amigo do batalhão especial, mas muitas vezes são caras que estavam comigo lá na favela, não foi ser jogador de futebol, foi ser da cu, o outro virou policial. Então também eu tenho que ter um pouco de noção de que o cara não deixou de ser um ser humano, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tenho que trazer o cara também com a sua atividade para essa outra olhada. É um papel meu desconstruir, porque não adianta eu falar de preconceito, eu falando aqui para mim e tal, mas eu quero desconstruir o preconceito como um todo na sociedade, não é uma questão individual. E eu sei que aquela ação contribuiu não só para aqueles policiais daquele território, daquele batalhão, daquela delegacia, daquela companhia de guarda, mas contribuiu para mudar uma visão e um olhar de possibilidade de que a gente pode ter uma atividade de segurança pública que envolva também a colaboração, a ajuda e o diálogo com a comunidade e a polícia. Bom, cara, nesse sentido, eu vou ler algumas contribuições aqui no nosso chat. o Adrian Nízio, ele falou que ele discorda do posicionamento que o policial pensar da sociedade e muda o seu comportamento, que essa assertiva vai de encontro à formação do caráter e da personalidade. Claro que isso é uma opinião muito particular e não é generalista também, não estou dizendo que todos os policiais que passam por uma formação policial mudam a sua personalidade, mudam o seu caráter, mas é obviamente que eles recebem uma formação policial e essa formação policial precisa ter algum resultado efetivo que vá ao encontro do que a doutrina policial prega e tal. E muitas vezes, foi dito aqui já nessa manhã, muitas vezes a gente não tem uma conexão, é isso que estou querendo dizer, entre, e o Pedro Cezé estava falando exatamente isso agora, Cezé, que a gente às vezes não tem uma conexão entre a comunidade e os policiais. A gente tem que buscar ter essa conexão entre a comunidade e a sociedade. Então, fazer com que os policiais, por exemplo, distribuam-se esta básica lá dentro de uma comunidade é uma maneira de a gente estabelecer uma conexão entre o Estado, as forças policiais e a comunidade, que é diferente do que é ensinado para nós muitas vezes na academia. Às vezes, nem sempre a nossa formação é voltada para essas questões mais comunitárias. hoje nós já avançamos muito. Cezé, as nossas polícias militares avançaram muito nas questões do policiamento comunitário, da interação comunitária. Até o meu colega aqui, o Paulo Franklin, que é a tenente-coronel da Brigada Militar aqui da Polícia Militar no Rio Grande do Sul, ele estava lembrando aqui pelo chat que nós já tivemos um curso integrado aqui, por exemplo, em 2001, 2002, que foi todos os agentes de segurança pública juntos num curso só, cara. Então, tinha polícia civil, polícia militar e o pessoal da SUSEP, todo mundo junto fazendo um curso. E aí, naquela época, tinha programas, por exemplo, tinha a ONG Igualdades aqui, que é presidida pela Marcele Malta, que é uma travesti, nossa companheira de muitas batalhas. Ela trabalhou muito comigo lá dentro do Presídio Central, me ajudou quando eu estabeleci aqui dentro do Presídio Central de Porto Alegre, quando fui diretor, a primeira galeria para a população no GBT. E a Marcele Malta, que é a diretora da ONG, me ajudou muito na formação dessa galeria. Então, a gente tem que trabalhar integrado aqui. E a Cristiane Locatelli, cara, te fez uma pergunta mais ou menos baseada no que é aquilo que a gente está conversando. E ela está perguntando o seguinte, ela está te parabenizando, quero parabenizar a Sensacional Falou do Pedro Cezé, e a pergunta dela é a seguinte, a CUFA tem ideia de interagir com a academia, principalmente nas universidades que têm formação em segurança pública? Então, hoje, tem muitas universidades que fazem formação em segurança pública? Tem algum projeto para daqui a pouco sistematizar isso que você acabou de falar para nós? O Alberto aí é um cara que já conhece a gente de muitas longas datas, né? Sua atividade, o Ministério da Justiça, as coisas que a gente fez junto, que a gente ousou sair do lugar comum. E era sempre uma coisa, a gente tentava fazer algo que não foi feito. E ele sabe que a gente é um povo de ação. Agora, a gente está se dedicando mais a sistematizar, porque a CUFA ficou de um tamanho tão grande que é difícil alguém não conhecer a CUFA, né? E a gente está tentando agora construir uma... Dar corpo ao que a gente chamou de universidade paralela, que é o quê? É pegar um pouco essa sabedoria, essa expertise de administrar esses processos lá na base, trazer a galera que entende, mas numa relação em que a favela não vira os ratos de laboratório e o homem branco do asfalto vira os cientistas, tá ligado? Mas que a gente possa criar uma ambiência que esses saberes se encontram, que essas dúvidas possam se dialogar e olhar uma para a outra no espelho e que as certezas absolutas não tenham vez, porque a gente tem que estar aberto para ir mudando e se adaptando. Então, a gente está nessa construção e eu acredito que até o final do ano a gente consegue criar, não sei se um curso, porque não vai voltar coisas presenciais do que caminha o Brasil, é que não vai ter, mas um curso em que a gente possa juntar, entende? Trazer tipo você, trazer tipo algum moleque lá do Bom Jardim, o outro lá da Cidade de Deus e, meu irmão, qual é a saída para nós? Nós estamos no mesmo barco aqui, não tem jeito. Nós vamos para onde? É aqui, o que a gente fez? A gente fez isso aqui, a gente fez isso, eu faço comunicação, como é que produzir uma comunicação diferente? Eu penso em formação. Porque, assim, é um movimento, tem muitos trabalhadores da segurança pública que estão, inclusive, buscando essa perspectiva, mas não tem espaço, não é uma estrutura voltada para esse tipo de debate. E o que está acontecendo é que não está sendo legal o modelo de sociedade e a forma que o Brasil está indo não vai ser legal para os trabalhadores de segurança pública, porque tudo está sendo colocado na responsabilidade do policial ter que dar conta de milhões de problemas para além da segurança pública e, agora, como se não bastasse, um problema, um adicional. Sociedade armada na cultura do Brasil que não tem cultura de arma nenhuma. Eu fui jantar, uma vez, numa casa dos meus amigos nos Estados Unidos, do cara tinha um rifle na parede e tinha uma pistola, ou seja, uma cultura de arma ali. O cara não está usando para brigar no trânsito, para ir arrumar confusão, para brigar por causa de mulher, para dar carteirada no bar, para fazer confusão, para humilhar ninguém. O Brasil não tem cultura. Inclusive, um amigo meu falava assim, dois policiais haviam no diálogo dele, falavam assim, porra, um dizia, porra, agora vai ter arma e tal. O outro falava, vai ser uma bucha. Era sargento outro, sargento Wellington. Mas vai ser uma bucha, sargento Wellington. Dependendo por quê. Aí eu falei para ele, imagina vocês chegarem, vocês chegam em uma favela, tem gente armada, já é problemático. Principalmente no Rio de Janeiro, que é uma coisa que se reproduz como em lugar nenhum do Brasil. Mas imagina você chegar em um bar de playboy, que o playboy já acha que os policiais, profissionais de segurança são lixo, não prestam, é isso, acham que são um capatá e o cacete. E os caras estão alcoolizados e armados. Como é que faz? É um nível de outra, é outra camada de problema que é adicional. Então, assim, nós estamos indo para um lugar e eu falei isso, eu fui, Dagoberto, eu nunca tinha falado para a polícia de São Paulo. Eu não sei se foi Alberto, alguém me botou numa boca quente, numa boca de lobo, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em São Paulo, cara, e que eu entrei num auditório que tinha mais ou menos umas 700 pessoas que eu só via aquelas pardas azuis da polícia de São Paulo. E aí que eu falo da polícia de São Paulo, que é a rota, que é a porra. E eu conheci a polícia de São Paulo sendo encostado no chão, o cara com o cotone nas minhas costas, plena meidinho, em frente ao branco do Baradesco, lá da Avenida Paulista, e todo mundo olhando, tirando foto, parece um safari, né? Então, eu tinha um trauma da polícia de São Paulo. Eu, caralho, estou aqui mesmo. E eu, pior, não tinha me tocado. Eu fui com uma camisa que tinha um poderoso chefão, estilo hip-hop, aquela porra. Quando eu entrei, foi tipo uma coreografia, todo mundo assim, olhando para mim. Era eu, um coronel da polícia militar do centro da cidade que estava levando assistente social para conversar com o povo da Cracolândia, um delegado de entorpecentes lá de a cidade chamada Barretos, e um delegado, não, é um delegado de Barretos e o outro cara da entorpecentes de São Paulo, que foi o cara que participou daquela operação, não sei se tu lembra, acho que o governo era do Zé Serra, não sei se o Alberto lembra, quis botar uns ônibus da guarda para prender a Cracolândia inteira, botaram todo mundo no ônibus, e levaram para os abrigos e não tinha vaga, e levaram para prender e não tinha cadeia, e aí meteram dentro de uma praça e soldaram a porra da praça e botaram os caras dentro do negócio, assim, um negócio patético, e os caras ficaram ratando pistola comigo esperando, lá vem direitos humanos, essa porra, direitos humanos, e aí eu comecei lembrando do, falei dos indicadores de segurança pública da época do Ceará, que eu estava junto ao secretário de segurança, ele inclusive foi para esse debate, estava lá na plateia, falei da ideia do policial super-homem, aquele cara que, a sociedade que ele resolva tudo, mas se ele falhar, pau no gato, esculhamba ele, torturador, aí se der uma buja, se der um crédito, é crédito da corporação, se der uma merda, a culpa é dele, aí vem um comandante do batalhão, mas dizer que isso não é o procedimento, então isola ele, procedimento administrativo, e segue o baile, foi um caso isolado, foda-se ele, e aí, cara, eu falei desse lugar, desse dia, sem ter olhado na bancada, e estava o Flávio Sapor, acho que é lá de Minas Gerais, professor, e nessa bancada eu só tinha ouvido os nomes dos caras sendo apresentados, eu estou de lado aqui, lá do policial super-homem através desse dia, o que aconteceu? Deram a ordem para recolher os Noé na Cracolândia, botaram os caras nos ônibus, levaram para um lugar que ninguém sabia onde, os abrigos não tinham, a assistência social não quis, e a segurança pública, a guarda polícia tiveram que dar um jeito, botaram os caras naquela porra, naquela grade, botaram um portão e soldado, deixaram os caras presos até arrumar, a resolver a pica, o cara entra no programa do Datena, ao vivo, para falar desse dia, dessa intervenção, e aí entra o delegado falando que foi uma grande operação e tal, quando mostra a operação, o que era? Algumas balas de fumo, os cachimbinhos de crack, as pedinhas e os coçocos, essa era a grande operação, e prendemos 600 e deram aquela porra, bem 600 malucos, só que o seguinte, o que o cara não vê, aí é onde começa a destruição do policial super-homem, primeira desmoralização, a grande operação era isso, o segundo é que na televisão ele não está vendo, ele está ao vivo, abre uma tela do lado, ao vivo, mostrando a galera pulando da grade, naquela hora, porque era ao vivo, e os policiais correndo atrás e o Noia pulando a porra da grade que tinha sido soldado, e a sociedade dizendo, aí sim, a sociedade que quis que a polícia fosse lá e se livrasse do Noia, a mesma sociedade, xingando os policiais que eram incompetentes, que não sabiam fazer o seu trabalho, que tinham que descer a porrada, o policial dessa porrada é a mesma pessoa que pode dizer que o policial é autoritário, é arbitrário, então assim, aí eu não sabia que aquele delegado que estava ali falando era o que estava aqui do meu lado, o cara estava mudado, era um negócio de mais de um ano depois, ainda disse assim no final, quando eu reconheci o cara, eu falei, porra, ainda bem que eu não xinguei ninguém aqui, não vou nem sair preso dessa porra, mas ele já estava tudo em casa, tudo tomado, e aí foi legal por quê? Porque aí os policiais baixam a defesa e começam a falar, peraí, você quer estar discutindo o nosso cotidiano, e eu estou discutindo por quê, porque me interessa, eu estou dentro de trabalho de favela, eu não quero ter a polícia eu vou ser contra os excessos da arbitrariedade, vou, mas eu estou entendendo que ela é um espaço de contradição e tem estresse para cacete, para administrar, e que eu tenho duas alternativas, a polícia vai ser minha parceira ou ela vai ser minha inimiga, e eu não quero como inimiga, inclusive, porque são trabalhadores que estão dedicando a própria vida, e em algum momento, seja num show, num culto, numa atividade, num jogo de futebol, na taça das favelas, a polícia vai ter que estar lá, e eu quero ter ela numa relação de colaboração, porque os nossos fins são os mesmos, a tranquilidade é uma coisa que eu acho que tem que ter, a gente tem conteúdos baseados no cotidiano do banco da viatura e das ruas de terra, se a gente tiver isso, a gente constrói um outro olhar, e aí com o especialista, com o técnico, com a galera que estuda mais, ajuda a pensar o arcabouço, a política de Estado, mas sem deixar de ouvir quem está na ponta do banco da viatura e no chão de terra, porque essas pessoas, o que acontece muitas vezes com a academia da Goberto, é que a gente fica como o coadjuvante da nossa própria história, e sempre alguém fala sobre nós, sempre alguém nos pesquisa, produz teses sobre nós, ganha títulos, ganha ibope, ganha visibilidade, muitas vezes fala até sobre nós sem conhecer o que a gente vive, então por nós, só a gente fala, é interessante também essa reflexão de nós, academia, que eu estou fazendo uma provocação, na verdade, para incorporar esse conhecimento adquirido no dia a dia. Boa, vou chamar o Alberto para a conversa aqui, está só olhando por enquanto, não é? Não, estou aqui babando, aprendendo um pouco aqui, recebendo um pouco dessa energia do Preto Zezé, que é de toda a Cufa, a Cufa está no país inteiro, acho que é hoje a maior organização social da periferia brasileira, e é uma voz fundamental, a periferia e a Cufa, as duas, para a gente pensar junto uma saída, esses planos que a gente conversava com o Beltrame, que talvez no Rio não deu tempo de se aprofundar tanto, até porque era o ente Estado, governo de Estado, aí é aqui que a gente volta para a nossa discussão, o objetivo do seminário, o município talvez tenha mais possibilidade, não é, Preto Zezé? De articular, vem aqui o comandante aqui desse bairro, dessa região, o delegado, os líderes comunitários, claro, tem situações que é controle de tráfico, que é pesado, tem problemas mais graves? Tem, mas possivelmente a grande maioria dos territórios do Brasil tem problemas cotidianos, maiores, menores, mas a gente consegue sentar todo mundo numa mesa e pensar uma ação, né? Um pouco da história do Instituto começou no Guajuviras, com a gente planejando junto uma intervenção lá, o território da paz do Guajuviras, né? Hoje a gente vem aprendendo novas técnicas para, também não adianta a gente sentar junto e não saber o que fazer depois, né? Que tipo de programa a gente aplica, então, isso são os pactos pela paz que a gente vem construir e que a gente quer convidar o pessoal para conhecer, né? Antigamente, a gente fazia planos muito grandes, botava lá no plano de segurança melhorar a cidade inteira, melhorar toda a educação, melhorar, tem que melhorar a residência de todo mundo, acabar com a pobreza, é o que a gente quer, mas isso um secretário de segurança não vai conseguir, né? Um diretor de guarda, isso são problemas estruturais gravíssimos do nosso país que estão por trás da violência, mas com as políticas certas, mesmo nessa realidade difícil, a gente consegue desmontar as engrenagens da violência, o problema é quando a gente chega com gasolina nesse, né? Nesse caldeirão, bota a gasolina, mostra para a TV, faz um discurso forte e sai, né? Isso provoca danos terríveis para as polícias, para as forças de segurança, para as guardas, para as comunidades e não resolve, não, né? A prova está aí, é um enxugar gelo, né? E, então, a gente vem conversando e vem fazendo, na prática, esse novo caminho, planos bem pensados, bem planejados, com programas baseados em evidência que a gente vai conhecer amanhã um pouco mais os de prevenção, queria convidar todo mundo, porque eu acho que a gente não conhece no Brasil, ouso dizer, aqui na frente de tanta gente, o Preto Cezé disse que daquele encontro no auditório com 700 pessoas, agora nós estamos com 500 aqui, Preto Cezé, toda manhã, né? Mais de mil inscritos. É que você está poderoso, pô. Desculpa. E a gente precisa conhecer o que é prevenção no Brasil, que a gente não conhece. Como que você trabalha com essa criança, essa família, naquela comunidade, no meio daquele problema todo, e você evita a trajetória de violência, e você consegue diminuir os fatores de risco. Então, fica esse convite. Está aqui as redes sociais do Preto Cezé. Vou tomar uma água aqui, vou pedir para o Álvaro projetar um slide final aqui. para o Álvaro projetar um slide final aqui. para o Álvaro projetar um slide final aqui. Obrigado.